Chegamos, vamos dar um rolezinho? Olha o shopping que bonito Oi gente, estou no shopping com o meu pai Olha a galera, não quero dar muita olhada não O shopping é muito bonito galera, aqui no meio tem várias lojinhas, pontos turísticos também Precima muita atenção, é muito top tá? Vamos dar um role Dá um oi Gael, tô feliz, vem Gael, tá cara, não tá nem aí, não tá nem aí Vem Gael, dá um oi, sentei pai, o que foi? Vamos rodar pai, que ia ficar gravando Ela tá dando um rolezinho O espaço é bem bonito né galera? Aproveitando e mostrando para vocês como que tá Movimento para quem não conhece, essa loja aqui é nova Algumas lojas a gente tá documentando para vocês E a praça de alimentação daqui a pouco eu mostro também O menino vai para o segundo andar também, a gente tá no primeiro O movimento é assim Tem sempre um espaço assim para tomar café também Olha a livraria que legal Muito show né? Livraria catarinense E aqui tem a praça de alimentação, é um espaço para dog aqui também Lá vai para o outro corredor, onde tem a Centauros Aqui tem a praça de alimentação, ó E também aqui o cinema aqui embaixo E o espaço tá indo Lá é outro corredor que a gente tem, ó, que a gente acabou de passar lá Olha que legal, ó Um simulador galera A criança tá se divertindo lá Lá é outro corredor que a gente tem, ó E aí E aí Aqui tem vários espaços, galerão Lá é o cinema, ó E a praça de alimentação é lá embaixo Ó a praça, galera Eu não posso ir com o Gael lá Olha os cinemas que estão em cartazes, ó Olha a praça E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Galera, o shopping é show, né? Olha isso A gente vai dar um rolezinho Só mostrar alguns trechos pra vocês É muito bonito Balneário shopping, hein? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Galera, um registro rápido do shopping Obrigado por quem está curtindo Comentando, compartilhando Tchau, gente Você e meu pai ainda Valeu, galera Até a próxima, tá? Até amanhã Meio-dia no Bial Balneário Camburu Ao vivo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL